Então muita gente vai lá, fazer turismo. Quantos se preocuparam de conhecer a escola do povoado? Não sei, mas eu fui conhecer. Onde é que está a escola daqui? Aqui não tem escola, senador. Como é que não tem escola, rapaz? Aí eu fui ver lá, tem um galpão, coberto de palha, e as crianças sentadas no chão. Não, porque o CMB não deixa fazer. Como é que é? CMB não deixa fazer. Aí eu fui à prefeita. Prefeito, que negócio é esse? Senador, eu não consigo fazer. Nenhuma escola em nenhum povoado de Santo Amaro. Aí o que é que me disseram? Que entre Betânia e Santo Amaro, bem no meio tem um marco que é feito pelo CMB, um poste. Aqui pode fazer escola. No meio da areia? No meio do tempo? Como é que as crianças vêm para cá? Esse carro aqui só é traçado. Quando fizeram um parque, vai fazer 40 anos, não tinha equipamentos modernos de georreferenciamento, monitoramento de satélite, etc. E fizeram em linha reta. Assim, um iluminado qualquer daqui, pegou e passou a linha e fez assim, ó, pum, 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 quem está lá dentro que se lasque. Todas essas comunidades aqui dentro ficaram como que num curral. Um curral imaginário, com uma cerca imaginária, em que lá eles não têm direito a nada, porque o gado, pelo menos no curral, tem direito a comida e bebida. Antônio para a vida. Música Tchau, tchau.